salve salve galera que curte meu canal tudo bem com vocês aqui o black trazendo mais um vídeo é o seguinte seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal e se inscreva deixa aquele like comenta tá ligado que isso ajuda bastante o canal na relevância para que o vídeo seja entregue para mais pessoas tá ligado então vamos lá era o seguinte primeiramente que eu vou fazer uma recomendação para vocês principalmente para você que tem algum canal e que já tem algum certo de relevância algum certo é conteúdo de relevância e que tenha sei lá mil inscritos dois mil não importa a quantidade mas se você é um produtor de conteúdo faz live no mixer por exemplo eu vou indicar para vocês o quem maler cara que é um site que eu uso que é um site produtor de conteúdo porque esse site aqui você pode pedir várias case que são várias chaves de jogos diretamente para os produtores dos jogos e cara eu ganho direto velho vários jogos desse site quem maler então para você que tem aí faz live no stream e tal tem um canal no youtube vem aqui vou deixar o link na descrição que se inscreva nesse canal e faz faça lá seu pedido de algumas que já geralmente tem mais jogos indies cara recebo muitos jogos indies que principalmente seus jogos fáceis para fazer gamerscore é de completar e tudo de graça cara é só o o lance é sempre você fazer comprar o é pedir o jogo receber o jogo e fazer lá são uma live no 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 mixer por exemplo um tipo de conteúdo no canal eu tô devendo também vários vídeos e vários jogos que eu ganhei eu vou trazer para o canal também algumas coisas dessas aí futuramente beleza então fica ligado aí então vamos lá vamos lá agora é o seguinte hoje eu quero falar para vocês aqui sobre o game pass porque é o seguinte vamos aqui no no xbox power que saiu aí se eu não me engano acho que foi ontem é que assinatura game pass já ganhou né um ano de de assinatura que antigamente só tinha um mês três meses ou seis meses e todo mundo estava aguardando uma assinatura anual né e acaba de acontecer foi ontem se eu não me engano que saiu então aqui está o valor o valor anual está 348 reais que é um preço que se você for analisar friamente é salgado e mais está é justamente com o lançamento é está em promoção então em promoção está com 61 reais desconto está 287 reais se eu não me engano vai dar mais ou menos mensal vai dar mais ou menos 23 reais mensais é pagando esse valor é um bom desconto sim é um bom desconto se você for analisar é mais mais friamente mais é calculista na verdade você vai ver que é um bom desconto sim é uma boa opção porque cara todos os jogos lançamentos da microsoft irá entrar no game pass um ano de game pass cara você vai jogar coisa pra caralho velho como por exemplo aí ano que vem nós vamos ter crackdown 3 agora vamos ter forza horizon 4 é guias of force 5 provavelmente também vai ter ano que vem aí né vamos ver sei lá um forza motosport 8 por exemplo ou sei lá muitos outros exclusivos que irão lançar todos da microsoft irão entrar automaticamente no catálogo game pass só o forza horizon 4 por exemplo de agora se você fosse comprar a versão base dele você pagaria 200 reais 200 reais olha aqui o preço de um ano 287 em vez de você comprar o jogo por 200 você pode assinar escolher fazer uma assinatura anual ou assinar pelo menos um mês tá ligado que o mês é 29 reais aí você pode se não mesmo jogar o mês inteiro a mais um mês não vai dar para mim jogar porque eu gosto de jogar bastante esse tipo de jogo gosto muito sou muito fã de forza beleza assina dois meses a não mas eu quero é ter o jogo para mim beleza então cara aí você vai lá e compra o jogo mas o bom disso cara é que você tem opção de escolha tá ligado e mano é eu agora eu vou falar uma outra coisa aqui que saiu também que é isso aqui ó juntamente com essa assinatura de um ano caso você faça ela você adquira essa assinatura de um ano você vai receber também é gratuitamente o jogo para sempre o forza motosport 7 e o forza horizon 3 beleza então se você assinar também de quebra isso é uma coisa que eles acabaram de anunciar aqui ó deixa eu ver que a data até dia 3 se você se não já existente no xbox em paz está essa oferta está aberta para membros novos e já existente no xbox em paz a partir do dia 13 de setembro até dia 30 de setembro então se você ensinar durante esse tempo aqui essa assinatura anual de quebra você vai receber também mais esses dois jogos aqui para sempre que o forza motosport 7 e o forza horizon 3 então de quebra cara vai compensar se você olhar friamente porque o forza motosport 7 se você for comprar mídia física que é o mais barato você consegue achar dele você vai achar mais ou menos 80 reais mídia física do forza horizon 3 hoje em dia está um pouco mais caro agora antigamente você até achava uns 60 70 hoje em dia você vai achar mais ou menos 80 reais também só que vai dar 160 mas o lançamento do forza horizon 4 que seria 200 reais 160 mais 200 daria 360 você vai pagar no assinatura anual 200 e quanta que está aqui 287 fora a quantidade de jogos mais disponíveis lá são 185 jogos disponíveis no catálogo do game pass então fora a quantidade de jogo que você vai conseguir jogar durante esse um ano então se você for lá por esse lado compensa mas agora é um conselho meu é uma análise minha cara eu não eu não acho que compensa você assinar um ano porque porque nós vemos cara que a microsoft ela 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 tem um uma política de fazer o seguinte é a divulgação do game pass que ela faz ela não faz tipo a sony que anuncia tipo por exemplo na champions league tá ligado não sei se você gosta de futebol mas se você gostar e você for ver lá um jogo da champions league vai ter aquelas placas lá de playstation disse lá de homem-aranha provavelmente deve ter também aí é com lançamento do homem-aranha então a sony gosta de fazer esse tipo de anúncio tá ligado já a microsoft o anúncio era um pouco diferente o que ela faz em vez dela investir em propaganda é externa para o game pass ela está fazendo a propaganda interna própria do console que ela faz ela faz com que o o próprio game pass praticamente fique de graça para você jogar com várias promoções e a um real um mês a um real por exemplo a última que nós temos aí que nós tivemos é três meses a vinte e nove reais então cara em vez dela gastar dinheiro externamente ela te dá o desconto para você poder aproveitar e conhecer o serviço então uma análise minha eu não recomendo você assinar um ano a não ser que você queira mesmo o que eu recomendo é você assinando é mensalmente o mês que você for jogar e aproveitando essas promoções e que acontece de um mês por um real três meses por vinte e nove tá ligado acho que vale muito mais a pena mas é uma boa opção para vocês também cara quanto mais opções de escolha quanto mais variedades para que você possa definir o que é melhor para você melhor eu creio que seja para nós consumidor beleza então é isso aí espero que você é deixe um comentário sobre esse do que você acha tá ligado se você pretende comprar se você acha que não compensa mas só de saber disso que eu já fico feliz porque são mais opções para nós escolhermos beleza então é isso aí tamo junto valeu é nós até o próximo vídeo e lembrando cara que eu fiz um vídeo aqui ó do banimento meu xbox live xerox do windows club eu fiz esse vídeo aqui nesse vídeo eu falei que eu vou fazer mais um vídeo do sobre banimento aí sobre contas mercado livre quando os offline essas contas online essas parada aí é conforme muitos anos se passar a partir do tempo que eu fiz um vídeo de banimento aqui no canal eu adquiri várias experiências sobre isso cara e vários relatos de pessoas que usaram essas contas então já tem um certo é conhecimento sobre isso de que pode acontecer o que pode não acontecer tá ligado então eu vou alertar vocês e vou dar um alguns tipos de cuidados que você deve tomar sobre esse tipo de contas e você vê se vale a pena correr o risco ou não beleza então aguarde o próximo vídeo que provavelmente próximo vídeo será esse das contas é offline contas online beleza isso aí tamo junto valeu é nós e fui